E se você trabalhasse por uma grande indústria farmacêutica e descobrisse a existência de uma orquídea que permite fazer uma pílula que vai conceder vida eterna pra raça humana O problema é que a florzinha fica no meio da floresta de Bornell, na Indonésia Você e mais alguns colegas de trabalho vão até lá e ao procurar a flor, acabam se deparando com várias anacondas Serpentes de tamanho monstruoso que estão tinidas pra comer você e todo mundo O que você faria nessa situação? Essa é a história de Anaconda 2, A Caçada pela Orquídea Sangrenta Filme lançado em 2004 e que continua os eventos de Anaconda 1 Bom, mais ou menos A propósito, eu já fiz o Como Derrotar desse filme em questão E eu tô deixando um card no cantinho da tela pra vocês clicarem e assistirem tudo Pois o vídeo ficou sensacional Se você quiser a continuidade da franquia aqui no canal Já se enrola em volta de se inscrever-se E além disso, pega a sua melhor faca da tramontina e crava ela no botão do like Segue a gente nas redes sociais do canal No arrobaednerd.canal E no meu pessoal também, no arrobaeddebarros Se você não quer ser obrigado a entrar na selva de Bornel Porque o seu trabalho assim exige Eu sinceramente acho que trabalhar na área de tecnologia É essencial pra você ficar em segurança E ainda por cima se destacar nesse mundo que só tende a crescer Tanto no Brasil quanto no resto do mundo É por isso que eu te indico os cursos da Alura A maior e mais completa escola de tecnologia do país Ao se matricular na Alura, você tem acesso a todos os cursos pelo prazo de um ano Nas áreas de programação, front-end, data science, mobile, DevOps, inteligência artificial, UX and design e inovação e gestão Esses cursos de tecnologia são indicados pra quem quer começar na área tecnológica Fazer uma transição de carreira, aprofundar conhecimentos em diferentes stacks Ou até mesmo impulsionar sua carreira atual com a tecnologia O melhor de tudo é que não tem pré-requisito pra fazer esses cursos Ou seja, não importa a sua idade ou se possui conhecimento na área ou não Se você me perguntasse qual área de trabalho é a mais promissora no momento Eu sinceramente diria tecnologia da informação Já que eu mesmo ainda atuo na área E tenho diversos amigos que se destacam nessa carreira cada vez mais O mais legal é que a cada curso que você completa na Alura Te dá direito a um certificado pra dar aquela turbinada no currículo Outra coisa sensacional é que você fará parte da maior comunidade de tecnologia do país Onde é possível se conectar a milhares de profissionais da área Através do Discord Lá você também tem acesso a eventos exclusivos, grupos de estudo, mentorias com especialistas de diversas áreas Não bastando tudo isso que eu falei Ao se matricular no plano PRO você pode usar a Lure A inteligência artificial que tira dúvidas, dá exemplos práticos, corrige exercícios E ainda sugere os cursos da plataforma que mais se encaixam no seu perfil profissional Com esse plano você também tem acesso ao Alura Língua Caso tenha interesse em aprender inglês e espanhol O que na minha visão é essencial pra quem deseja trabalhar no exterior É isso aí galera, ao se matricular pelo link na descrição deste vídeo Ou no primeiro comentário fixado você vai ganhar 15% de desconto Só que gente, não perca essa oportunidade Porque as vagas ficam abertas por tempo limitado Você tá esperando o quê? Não esquece de dar o like e seguir o canal O filme se inicia no meio do coração da floresta de Bornel Quando a gente vê dois índios caçando café da manhã Depois de fracassar em comer o tigre Eles percebem que agora os caras estão no menu de uma anaconda Que parte pra cima deles Infelizmente um dos indígenas ainda tá passando pelo curso de formação de caça pra idiotas Sendo que ele não é muito bom na profissão E acaba caindo no meio de uma lagoa Percebendo que a cobra também tá ali pra devorá-lo O índio se apavora e tenta subir por uma parede de lama O que é uma péssima ideia nessa situação Já que se vocês repararem bem Tem uma margem muito mais baixa da lagoa bem do lado direito dele Por onde ele poderia ter subido facilmente e escapado de virar marmita Outra coisa que o nosso amigo aí da Pocahontas poderia ter feito Seria ter espalhado aquela lama na margem da lagoa por todo o seu corpo Já que isso bloqueia assinaturas de calor por curtos períodos de tempo Se ele tivesse se coberto de lama, a cobra que se orienta por uma visão térmica Não o veria imediatamente, dando oportunidade pra ele fugir Dane-se porque pode colocar esse cara abrindo a nossa contagem de presuntos Algum tempo depois a gente conhece um time de pesquisadores de Nova York Que trabalha numa firma farmacêutica chamada o ExoHall A equipe dos pamunhas aí inclui Gordon Mitchell e o Dr. Jack Byron Que descobriram um composto científico milagroso Nesse caso a Perinea Immortales ou como a gente conhece a Orquídea Sangrenta Uma flor localizada em Bornell que contém propriedades que permitem criar uma espécie de fonte da juventude Obviamente os donos da indústria ficam tinidos pra fazer milhões e mais milhões de dólares E assim decidem financiar a expedição Que vai ficar responsável por levar esses cientistas na busca dessa orquídea Além deles a gente também tem outros caras nada carismáticos Como por exemplo Cole Burris, o Dr. Ben Douglas e as garotas do time Nesse caso Sam Rogers e Gil Stern Ao chegar em Bornell eles recebem uma péssima notícia Nesse caso que tá na época das monções Ou seja, tá chovendo mais do que suficiente pra deixar São Paulo debaixo d'água Diante disso nenhum capitão de barco quer levar os caras até o coração da floresta O que faz eles recorrerem a um cara muito experiente Nesse caso o capitão Bill Johnson O único marmanjo ali que aceita levá-los até a floresta por um precinho nada camarada A gente também conhece o imediato de Bill Nesse caso o parceiro dele chamado Tran A galera então entra a borda do barco do capitão E todo mundo parte pro coração da floresta Nessas horas eu me pergunto Se essa indústria farmacêutica tem tanto dinheiro assim Por que Raiders não fretaram o helicóptero e levaram a equipe de expedição pra ir pra floresta Sendo que em cerca de umas duas horas eles chegariam lá Pegariam a porcaria da plantinha E todo mundo voltaria de segurança No meio do passeio pelo bosque A gente vê que eu se encontrando com o macaquinho de Bill Nesse caso o adorável Kong Que por mais que seja muito fofinho Ele também é um danadinho Já que ele quer roubar as frutas dos passageiros A gula do macaco faz ele tentar pegar uma mão em cima de uma árvore na floresta O que é uma péssima ideia pra ele Já que ele é perseguido por uma anaconda E quase vai de base Felizmente o macaquinho consegue escapar E no dia seguinte se encontra com seu dono Não é só o macaco aqui que não tem um minuto de descanso Jack Gale se apoia na parede errada do barco Que acaba abrindo Fazendo a mulher cair na água O capitão então faz o serviço dele E vai ajudar a beldade No entanto antes de conseguir sair da água Ela é atacada por um crocodilo E meu irmão pensa num cara cabra macho Porque ele consegue subir em cima do bicho E ataca o réptil sem dó Fincando a faca de casca grossa no olho da fera O maluco é brabo Já se inscreveu no canal? Cadê o like? Acreditem ou não Ele consegue mandar o crocodilo pro além Enfim, naquela noite O capitão Bill decide dar uma palavrinha com o Jack O cara então mostra o rio pra ele Sendo que o marujo fala que a parada tá fora de controle Já que o nível de chuva tá fazendo a água transbordar O que pode ferrar a expedição de vez Bill então faz uma sugestão E diz que é melhor eles darem meia volta E tentar achar outro caminho pra encontrar a orquídea No entanto o Jack não aceita isso Já que as orquídeas vão parar de florescer em cerca de uma semana E vai demorar mais sete anos pra esse fato acontecer de novo O cientista então aceita pagar mais 50 mil dólares Pro capitão levá-los por aquela rota O que infelizmente Bill é burrão de fazer Hoje perdeu-se o pudor de ser burro Aí todo mundo é burro agora É na manhã seguinte que o bicho pega de jeito Já que o motor do barco dá pau E isso impede que o capitão Bill consiga desviar E tomar o caminho certo O que coloca eles na rota errada E eu me refiro a uma queda d'água cavernosa Um jeito de derrotar esse filme É se certificar que a manutenção do seu barco tá em dia Já que se o capitão Bill aí Fizesse um check-up antes de embarcar Com certeza esse imprevisto não teria ocorrido Dane-se porque a galera se segura de jeito E eles então mergulham com a queda d'água Infelizmente o casco do barco quebra E assim o ganha-pão de Bill afunda na hora O grupo QI-83 nada até a margem E tenta reunir o que sobrou da embarcação Felizmente um dos telefones satélite ainda tá funcionando No entanto o sinal de telefone é tão ruim naquela floresta Que eles não conseguem chamar ao resgate Infelizmente as más notícias não param Já que o capitão explica pros americanos Que as patrulhas de resgate demoram dias pra atravessar o rio E a situação só piora com o nível de chuva que tá ocorrendo na região No entanto ele oferece uma oportunidade deles se salvarem Já que o cara tinha um conhecido na região Nesse caso outro capitão chamado John Sendo que é pra ele que Bill liga Que por outro lado decide extorquir o amigo Cobrando um cachê de 5 mil dólares Pra ir pegá-los no outro rio da região Infelizmente pra chegar lá A galera vai ter que atravessar o caminho pela floresta O que inicialmente não seria nada demais No meio do caminho o capitão percebe que tem alguma coisa bem estranha nas costas de Cole E pede pro danado levantar a camisa Sendo que a gente vê uma cambada de sanguessuga se alojando ali O capitão então começa a esquentar o isqueiro nas danadas Arrancando assim uma por uma Calma que esse é só o começo do sofrimento de Cole Já que as coisas vão piorar muito em breve O pessoal então se depara com o pântano Sam pergunta pro capitão se eles não podem dar a volta no pântano Ele até diz que poderiam No entanto isso demoraria mais um dia de viagem Sendo que eles vão perder a carona se isso acontecer A galera então entra no meio da água a cor de cocô Sendo que o Kong tenta avisar pro papai Que tem uma cobra gigantesca o cercando Possivelmente numa das melhores cenas que essa franquia já teve Felizmente a galera tá fazendo uma coisa certa nessa situação Eles não tão realizando movimentos bruscos Algo que pode atrair a atenção de outros predadores locais Como por exemplo crocodilos Que se orientam através do movimento e vibrações na água Infelizmente como eu já disse anteriormente As cobras conseguem ver infravermelho Ou seja O calor corporal deles aí realmente tá chamando a atenção delas No entanto tem uma coisa que vocês talvez não saibam Cobras temem seres humanos Ainda mais se eles tiverem grande número Portanto a solução correta nesse momento Era todo mundo ficar junto Andando numa espécie de formação de testudo romana Dessa forma a Anaconda veria apenas uma presa Grande demais pra ela enfrentar E se sentiria menos tentada a mordê-la Infelizmente a galera tá andando em fila indiana O que é uma péssima decisão nesse momento Ainda mais porque Ben resolve tirar um sarro da situação E começa a aloprar a Gale Ao mesmo tempo que ele tenta fazer um cover da trilha sonora Escrita pelo John Williams Nesse caso de Tubarão Nesse momento eu ficaria quieto Já que como eu disse Anacondas não são a única coisa que estão naquele pântano Infelizmente Ben não ouve meu conselho E logo ele é puxado pra dentro da água O capitão e os demais voltam pra ver o que aconteceu E aí que eles se assustam pra caramba Já que uma Anaconda monstruosa sai da água Carregando Ben em seu corpo Dá pra ver que tanto o capitão quanto o Trent Estão armados contra a montina Sendo que eles poderiam descer o facão na danada No entanto a bicha é tão grande Que os caras ficam impressionados E simplesmente falam pra todo mundo correr Felizmente ele chegou em terra firme No entanto Cole tá completamente desesperado Ainda mais porque ele viu uma pessoa sendo devorada pela Anaconda O cara diz que tem que chegar no barco de John o mais rápido possível Só que Jack e Gordon pensam diferente Já que eles ainda querem ir pro meio da floresta Pegar a porcaria da flor Jack fala que o Ben era seu amigo E que mais do que ninguém ele sente a morte dele Porém o cara tenta dar aquela sabonetada Dizendo que se eles forem embora O sacrifício de Ben terá sido em vão Isso acaba criando um atrito com os demais membros da expedição Que querem dar o fora de lá E voltar pro hotel pra tomar um banho quentinho É aí que o capitão diz que eles não precisam se preocupar Já que Anacondas são territoriais Sendo que uma cobra daquele tamanho Com certeza caça numa grande área E agora tendo saciado a barriga com Ben Vai demorar semanas pra digeri-lo Segundo o bombadão aí Ninguém mais precisa se preocupar Já que é muito improvável que eles deem de cara com outra Anaconda Eu acho que esse cara não prestou atenção no título do filme Já que eu li Anacondas e não Anaconda Enfim, Gordon pergunta como é que essas cobras cresceram tanto E aí que o capitão revela que aquela foi a maior que ele viu até o momento O pessoal então decide dar uma parada pra recuperar o fôlego E aí que a gente vê Gordon avaliando o pezinho dele Que realmente tá precisando de um pé de cure Na hora de colocar o pé de volta na bota O Tren fala pra ele parar o que tá fazendo Pois o pesquisador não tinha reparado numa aranha muito exótica Que tinha entrado lá dentro Segundo o Tren, aquela aracnídea danada consegue paralisar suas vítimas em questão de segundos Sendo que demora dois dias pra pessoa voltar ao normal Isso desperta o interesse de Jack Que coleta o espécime pra analisar no laboratório depois Já que a ideia dele é sintetizar um anestésico vindo da toxina da aranha Nesse meio tempo a gente vê John chapando o caneco Quando algo bate no barco dele E o que o danado faz? Ele simplesmente desliga o motor no meio do rio Um local infestado de predadores E pior, olha o tamanho desse barquinho meu irmão Qualquer tempestade consegue destruir essa parada É aí que ele vê outra anaconda gigantesca Que tá se preparando pra comer o almoço Nesse momento o danado poderia ter dado partida no barco novamente E ganhado distância da serpente Mas não, o que ele prefere fazer? Continuar com o barco parado E tentar alcançar uma pistola que ele tinha O que é uma péssima ideia Já que o cara tá chapado e não consegue fazer isso a tempo Sendo que a aranha morde ele no fiofó A anaconda então arrasta o danado pra água Que no último momento de burrice dá a partida no barquinho Que olha só, fica desgovernado E se choca contra a margem do rio Sendo que a chama desperta a atenção de Bill Que tava no topo da montanha Isso faz ele e os demais cabeçudos descerem até lá Só pra ter mais uma péssima notícia no dia Percebendo que a carona não vai rolar Ele segue em viagem pela floresta No meio do caminho a expedição quase se caga nas calças Já que eles encontram o John completamente estirado no meio da mata Sendo que o capitão Bill deduz o que aconteceu Falando que a cobra o regurgitou Já que se sentiu ameaçada E explica que esse é um comportamento típico da espécie das anacondas E aí que Guil começa a dar um ataque de pelanca E pergunta qual era a possibilidade deles acharem outra cobra daquela proporção por lá O capitão então deduz que as cobras estão na época do acasalamento Sendo que tem uma fêmea espalhando feromônios pela mata toda O que tá atraindo os machos até lá Tren então explica como é que esse processo acontece As cobras ficam numa espécie de poço cheio de lama E todo mundo forunfa por lá O que faz Cole chamar a parada de orgia das cobras A batição de perna continua Até que se deparam com uma vila de indígenas Infelizmente a galera já zarpou de lá Pois o local foi invadido por anacondas Já que a gente consegue ver um indígena dentro da barriga da cobra É aí que o time de pesquisadores repara nas estátuas Que estão fazendo a decoração do local Entendendo que as mesmas orquídeas que eles estão buscando Fazem parte da dieta das cobras Já que as anacondas estão ingerindo as plantinhas As cobras crescem até morrerem O que significa que elas estão ficando maiores do que o comum Tudo bem Enfim, isso acaba sendo um incentivo pra Jack tentar convencer os demais A continuar a busca pela planta O problema é que agora nem Gordon quer participar da brincadeira Ainda mais porque ele viu duas pessoas virando uma armita de cobra A galera então fala que aquela expedição tá terminada E aí que o capitão Bill resolve construir uma jangada Utilizando a ajuda dos demais pra fazer isso Nesse meio tempo Gordon resolve fuçar nas coisas de Jack Descobrindo que o danado tinha encontrado a maletinha do marujo bêbado E dentro dela não tem apenas uma arma Mas também um telefone satélite Jack chega bem nessa hora E aí que ele é confrontado por Gordon Que pergunta por que o cientista não revelou a existência daquele telefone satélite Sendo que eles podem usar o dispositivo pra chamar o resgate Jack se defende e fala que se ele tivesse contado Aquela expedição teria terminado E todo mundo seria obrigado a voltar pros Estados Unidos Sem a porcaria da orquídea Jack então suplica que Gordon não conte pro resto do pessoal Já que em algumas horas eles estarão no lugar onde as orquídeas crescem E poderão pegar um estoque completo No entanto Gordon não aceita isso Já que ele não quer correr o risco de ser papado também De certa forma essa atitude enfurece Jack Que simplesmente pega aquela aranha de momentos antes E joga em cima do próprio amigo Fazendo Gordon ser picado e paralisado em questão de segundos Jack então retoma a malinha da salvação E mete o pé É aí que Gelo aparece e começa a trocar uma ideia com Gordon Percebendo que ele tinha sido picado O que ela infelizmente não percebe É a presença de uma anaconda super gigante Que tá atinindo a pra papá Gordon O cara simplesmente move os olhos e tenta despertar a atenção da mulher No entanto ela é meio lerda E volta pra contar o ocorrido pros demais Sem conseguir se mexer Gordon é abocanhado pela anaconda O que chama a atenção de Bill e companhia A galera então corre em seu socorro Dando a oportunidade perfeita pra Jack roubar a jangada E ir sozinho pegar as orquídeas Infelizmente Gordon é papado O que tudo que Bill pode fazer É colocar fogo na cabana Pra ver se consegue finalizar a cobra É aí que Sam tem uma boa ideia nesse filme Ela diz pra eles cortarem caminho pela floresta Se quiserem pegar a jangada E mandar Jack pro além O que todo mundo topa em fazer O problema é que o Quinteto Maravilha percebe Que estão sendo caçados por mais uma anaconda O que faz a galera se desequilibrar E cair dentro de uma caverna Nessa hora todo mundo deveria sair correndo Pra tentar encontrar a saída Mas não Porque Kolo fica olhando pra trás toda hora E acaba se separando do grupo Antes que ele possa virar marmita Tren aparece E o ajuda a encontrar a direção correta O problema é que o Indonésio se dá mal Já que ele cai num buraco E vai parar num poço submerso Nessa hora Kolo poderia ter colocado a mão no buraco Justamente pra orientar a Tren a encontrar a saída Mas não Ele simplesmente fica apontando a lanterna E gritando o nome do cara O que fica difícil de ouvir Pra piorar a situação do Indonésio Outra anaconda aparece por lá E abocanho danado Sem que ele possa fazer nada Enquanto isso Gale e Sam encontram uma saída daquela caverna E começam a se arrastar em direção à superfície O problema é que outra anaconda aparece E começa a rastejar atrás do quarteto fantástico Felizmente todo mundo sai a salvo Porém a anaconda vai pra cima deles E mostra os seus Dentes? Desde quando a anaconda tem dente, meu Deus? Enfim, Sam se cansa da situação E pega o facão do capitão Decepando a danada da serpente Isso deixa Kolo bastante entusiasmado Pra ele celebrar a vitória antes da hora Já que outra anaconda aparece E puxa ele pela mochila Só que dessa vez o capitão Bill não vai dar as costas pra clientela E vai atrás do cara Felizmente Kong tá na situação E avisa o papai de onde que a cobra tá O que permite que o capitão pegue uma das facas E dê um headshot Nesse caso um headknife na danada da serpente O abraço da anaconda deixa Kolo num coma temporário Que obviamente não dura pra sempre Já que Sam dá uns beijos no cara E eu deixo acesinho O quarteto borrachico então Continua a trilha até Jack E encontra o danado admirando as orquídeas O problema é que os caras fazem um barulho danado E atraem a atenção do vilão Que vai atrás deles E impedem que eles fujam na balsa Sabe o que eu acho mais surreal nessa situação? Os caras chegaram na embarcação alguns minutos antes de Jack Em vez de colocar a parada na água E dar no pé não Eles ficaram ali trocando ideia E Gale ainda deitou na parada de madeira O que que tá acontecendo aqui meu Deus? Infelizmente Jack aponta a arma pra todo mundo E ainda atira no capitão Porque ele sabia que era a maior ameaça ali Pô o Bill foi lerdo nessa hora também Olha só ele tinha um ângulo limpo pra acertar a faca na cabeça do maluco Mas não Ele simplesmente ficou admirando o cara olhando as orquídeas E logo depois decidiu fugir com as garotas Enfim Como Jack não gosta de fazer o trabalho pesado Ele aponta a arma pra Sam E obriga a garota a atravessar um tronco de madeira Pra chegar no local onde as orquídeas crescem A mulher então pega as plantinhas Porém o problema começa na hora de voltar Já que o pé dela engancha numa raiz É aí que a garota percebe que não tem coisa ruim que não possa piorar Já que ao olhar pra baixo ela descobre exatamente onde a orgia das anacondas tá acontecendo Já que um monte de cobra tá bem ali debaixo dela Pra poder utilizar as duas mãos Sam é ligeira E arremessa a mochila na direção do Jack Como o cara tá muito distraído com a fonte da fortuna dele O cara não vê Bill chegando na retaguarda Sendo que o capitão começa a dar umas porradas no danado Infelizmente o capitão tá com o ombro machucado devido ao ferimento de bala E acaba perdendo a briga pra Jack Nessas horas eu me pergunto Cole e Gale não tava com as mãos amarradas Sendo que eles poderiam ajudar o capitão Afinal, três pessoas batendo em uma apenas É com certeza uma chance de sucesso Mas não, eles preferem ficar ali gritando igual uma líder de torcida Presta a finalizar a Bill Jack olha pra baixo E percebe que a mochila com as orquídeas caiu bem ali A poucos metros dele Como a ganância fala mais alto O danado tenta esticar o braço pra pegar a mochila Só que ele não contava com a aranha paralisante Que tava gostando bastante daquele ninho E ao ver a mão peluda de Jack Decide picá-la Paralisando o danado E cai bem no meio da orgia das cobras Sabe quem também cai lá no meio? A Sam Que não consegue usar as mãos pra tirar a porcaria de uma raiz do pé E acaba se desesperando Felizmente o Jack parece mais apetitoso Já que as cobras param com os surubetes E decidem devorar o danado Permitindo que a cientista fuja em paz Infelizmente uma anaconda fica interessada na garota E começa a subir as árvores pra pegá-la Tentando impedir que isso aconteça A Gale simplesmente pega um tanque de gasolina E enfia no meio da goela da cobra Que cospe a parada E se prepara pra atacar a galera Finalmente Cole resolve fazer a única coisa útil nesse filme E pega o sinalizador encontrado no barco de John Pra atirar no meio da boca da danada A incinerando A anaconda então cai no meio dos surubetes novamente E por algum motivo ela explode Mandando todas as serpentes pra vala Ou melhor, quase todas Já que uma não quer desistir da vida E começa a subir as árvores pra pegar a galera Felizmente a mãe natureza manda uma pedra na fuça da danada A enterrando também É aí que no final do filme a gente vê o quarteto borrachico Escapando na jangada Sendo que Bill resolve tirar uma casquinha E fala que ele conhece um atalho pra cortar caminho No entanto, os americanos Já calejados da situação Recusam a proposta E falam que é melhor continuar no caminho correto Anaconda 2, assim como o primeiro filme Foi massacrado pela crítica e público Nessa eu vou ter que discordar Pois eu adoro esse filme Tem o roteiro arroz com feijão bem temperadinho Consegue desenvolver os personagens humanos de forma razoável E o roteiro tem um ritmo acelerado Que não deixa a tensão cair em nenhum momento A única coisa que eu não gosto nesse É a escolha da produção e não criar as cobras em efeitos práticos Já que eles optaram por fazer tudo em computador Isso fica nítido em várias cenas em que as cobras aparecem Pois na maioria delas tá escuro Ou as serpentes estão debaixo d'água Justamente pra mascarar as imperfeições dos efeitos digitais Mesmo assim eu gosto mais desse filme do que o primeiro Então eu dou uma nota 8 pra Anaconda 2 Pessoal, eu vou lançar um desafio aqui Se esse vídeo tiver mais de 8 mil likes Eu vou fazer um derrotando do pavoroso terceiro filme Que eu jamais gostaria de rever na minha vida Também deixa sua nota pra Anaconda 2 aí nos comentários Nas bilheterias o filme teve um sucesso modesto Faturando 71 milhões de dólares Considerando o orçamento de apenas 25 milhões Mesmo assim o estúdio não achou suficiente E resolveu vender os direitos da franquia pro canal sci-fi O mesmo de Sharknado Diante disso imagino que saiu depois Sem mais enrolação, bora pra contagem de presuntos O total de corpites no filme foi de 7 presuntos E o troféu presunto de ouro vai pro Jack Fanfarrão Galera, antes de vocês irem embora Clica nessa playlist que tá pipocando aí na tela Nesse caso, filmes de cobra Onde eu já derrotei outros longas bem legais Eu espero que vocês tenham gostado Vejo vocês no próximo vídeo e valeu